É o nosso código, né Dani? Rodou a vinheta, eu chego por aqui. Ótima tarde pra você, muito boa tarde pra você que tá ligado com a gente aqui no BG. Vamos lá, vamos falar de esporte? Porque antes de cair o teto da quadra, o marinheiro treinava em Balneário Camburu na última terça-feira. E o zagueiro Wallace falou antes, né, claro, dessa queda, sobre essa reta final de preparação para o recomeço do campeonato catarinense. É a semana que vem, enfim, tem Criciúma e Marcílio Dias. Fala aí Wallace. E a expectativa é que no dia 8, né, todo mundo aí possa estar pronto, possa estar na sua melhor condição aí pra poder fazer uma excelente partida lá. Mas graças a Deus a preparação está dentro, né, de tudo aquilo que nos foi passado, né, que foi planejado. Já estamos em cima aí do jogo, mas manter a tranquilidade, manter o foco, né, pra que no dia 8 nós possamos chegar lá bem. E trazer um orçamento e um resultado pra decidir o jogo na nossa casa, né. Valeu Wallace, e durante esse treino, como a gente já sabe, o ciclone, né, que atingiu Santa Catarina, levou o teto da quadra onde o marinheiro treinava e infelizmente atingiu o diretor técnico do clube, o Gelson Silva. Tá aí o Gelson, ó, já tá se recuperando, tomou 15 pontos na cabeça, mas já tá bem e já já tá de volta aos trabalhos no Gigantão das Avenidas, melhoras a ele, porque realmente foi um susto aí pra torcida rubranil esse acidente com o Gelson. E olha, ainda falando do campeonato catarinense, pelo jeito a Prefeitura de Florianópolis e também a Federação Catarinense de Futebol estão caminhando pra um entendimento. Hoje, 4 horas da tarde, o presidente Rubens Angelotti da Federação se reúne com o prefeito Jean Loureiro pra discutir os protocolos para a volta do futebol lá na capital. A tendência é que Havaí e também Figueirense mandem mesmo os seus jogos das quartas de final na ressacada e também no estádio Orlando Scarpelli. E aí, pra falar do Marcílio Dias, porque olha só que bacana essa surpresa que o marinheiro proporcionou ao torcedor Paulo Vítor, um dos muitos sócios marcilistas que, apesar das dificuldades, tá lá, firme e forte colaborando com o clube. E aí, guerreiro, você que é o Paulo Vítor, torcedor rosto para o Marcílio, eu sou o Magrão Zagueira, tudo bem? Tudo tranquilo, você tá bem? O Marcílio Dias queria presentear com esses kits aqui, porque você tem ajudado muito o Marcílio, né? Tem feito o seu papel de torcedor, nós ficamos muito felizes pela sua pessoa, por tudo aquilo que você tem feito pelo Marcílio. Nós queríamos te retribuir esse carinho todo que você tem feito por nós. Tá bom? Abre aí, fica à vontade, vê o que tem pra ver. E aí Gostou? Ficou legal? Posso tomar autógrafo dessa camisa aí ou não? Posso? Fechou, Paulo? Fechou. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Deus te abençoe sempre, viu? Obrigado por tudo que você faz pelo Marcílio aí. Muito legal, bela ação e parabéns ao Magrão também. É uma figura sensacional esse capitão do Marcílio Dias. Agora eu te conto uma coisa, hein, Magrão? O pessoal tá pegando o teu pé nas redes sociais aí falando que essa letrinha do Magrão, Dani, parece letra de criança, um homem com aquele tamanho, deixar um autógrafo daquele jeito na camisa do Paulo. Que coisa, hein, Magrão? Não escapa nada da internet.